Música Foram 17 dias de buscas e na manhã de hoje o corpo da adolescente que caiu no Rio Paraná no último dia 11 foi encontrado. As buscas estavam sendo realizadas por bombeiros de Autônia, Humo Arama, integrantes da Marinha e pescadores voluntários. A notícia veio por um pescador que viu o corpo boiando já próximo do rio Piquiri, na divisa entre Autônia e Terra Roxa. Hoje pela manhã lá no quartel de Autônia chegou uma informação via telefone de que um pescador teria visualizado um corpo na água. E aí a gente partiu com a equipe já de imediato para lá, para o local, ali no Porto Iara, para verificar realmente se realmente se tratava de um corpo, se tinha um corpo na água mesmo e se era o corpo que a gente estava procurando, o corpo da adolescente. Então a gente tem que fazer toda a verificação de característica que a gente tinha desde o primeiro dia de buscas, para constatar o fato. Aí o pessoal deslocou, fez a localização do corpo junto com o pescador, inclusive a embarcação utilizada foi a dos pescadores que deram apoio para a gente ali. E aí esse corpo foi transportado ali até as margens do rio, onde aí o ML e a criminalística já fizeram esse, a gente fez a entrega do corpo para esses órgãos. A menina era moradora de Cascavel, estava se divertindo com um grupo de jovens, na região do balneário Vila Iara, em Autônia, onde se afogou. As informações são de que ela estaria na garupa de uma moto aquática, caiu no rio e não utilizava colete salva-vidas. Foram 15 dias de buscas na água. O tenente Marçal também deu detalhes sobre o trabalho realizado. Bom, a gente partiu no primeiro momento ali com três bombeiros, três mergulhadores, e aí nos três primeiros dias, já que não teve resultado, a gente partiu para a busca de superfície. Já desde o primeiro dia foi feito esse tipo de busca também, mas aí dado ênfase mais a partir do terceiro dia. Entre as dificuldades que a gente encontra ali, além da extensão do rio e profundidade também, a força da água também é um fator que dificulta. Mas, pelo fato de ter demorado todos esses dias, a gente, numa reunião aqui entre os bombeiros que participaram da busca, inclusive com informações coletadas no local, a gente entendeu que esse corpo poderia ter ficado enroscado para demorar todo esse tempo sem aparecer. Um fator que a gente poderia estar verificando seria os anzóis de pescadores, que chamam de espinhel. Até alguns foram verificados na parte mais para baixo do rio, mas sem sucesso. E outro fator que já aconteceu uma outra vez, porém não demorou todos esses dias, foi a questão dos bancos de areia. Em vários pontos do rio, existem locais onde a areia se acumula e logo após esse banco de areia, o nível do rio abaixa de uma vez. E quando a gente tem movimentos ali da corrente devido a ventos fortes, chuvas fortes, acaba mexendo um pouco no relevo do rio. E a gente entende que talvez esses ventos possam ter encoberto esse corpo. A polícia civil de Autônia instaurou um inquérito para apurar o caso. De acordo com o delegado, Reginaldo Caetano, o condutor do Jatsky tem 23 anos de idade e em seu depoimento alegou que foi um acidente. Nesta data o corpo dela foi encontrado. O autor, o condutor da mota aquática, que é o Marcos Maciel, ele havia sido identificado, embora no primeiro momento ele havia se escondido, mas já foi interrogado semana passada e alegou que foi um acidente. Contudo, ele foi indiciado por homicídio doloso na modalidade dola eventual, tendo em vista que o corpo e as próprias testemunhas disseram que a jovem estava andando sem colete. Além disso, há nas investigações indícios de que ele forneceu bebida alcoólica a jovem e também logo após o incidente com o Jatsky, ele tratou de esconder o Jatsky e não prestar socorro à vítima. Por isso, ele foi indiciado por missão de socorro também. E reforçam a informação de que realmente a jovem estava, quando do acidente, sem o colete. Porque as vestes dela, embora tendo decorrido 17 dias da morte, ainda estavam no corpo, evidenciando que se o colete também tivesse sido vestido adequadamente, ele estaria no corpo. Ou melhor, a jovem nem teria morrido, porque com o colete não teria ocorrido o afogamento. De acordo com os bombeiros, o corpo estava em aproximadamente 5 quilômetros do local onde a menina se afogou. Bom, segundo o pessoal que teve no local, eles desceram aproximadamente 5 quilômetros do ponto onde aconteceu o fato, sentido ali a fossa onde o rio Piquiri deságua no rio Paraná. Em torno de 5 quilômetros, mais ou menos. Como as informações são de que a jovem estava sem o colete salva-vidas, os bombeiros orientam sobre este tipo de atividade. Bom, as orientações, como a gente já passou em outras vezes ali, a gente sempre reforça, sempre que é dada a oportunidade. Embarcações, tanto o condutor quanto os ocupantes da embarcação, tem a legislação a ser seguida, a legislação, a marinha faz a fiscalização da legislação aquaviária, assim como no código de trânsito tem o código aquaviário, que precisa ser seguido. Então, o uso do colete, equipamentos de segurança nas embarcações, tudo isso é obrigatório e tem que ser seguido. A gente entende ali que, no caso dessa jovem, dessa adolescente, se ela estivesse usando o colete salva-vidas, ela poderia até ficar inconsciente no momento da queda, mas rapidamente ali o pessoal que tentou socorrer no primeiro momento teria conseguido tirá-la d'água quase, muito provavelmente, com vida ainda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho